Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? E tem caixa assombrada, não se esqueçam, caixa assombrada do mês de março com o tema Contato com o Além. Ó, tá muito legal essa caixa, não perca! Bom, pessoal, vamos então ao relato de hoje, não é mesmo? Vamos ao relato de hoje. Qual que é o relato de hoje? Esse daqui é o relato de hoje. A vida que em outra vida foi amor. Vamos ver. Estou aqui porque estou na casa de mamãe, então estou no meu quarto. No meu antigo quarto, na verdade, de seu quarto de solteira. Mas vamos lá, então, para o relato de hoje. É um moço, acho que nos conta. Vamos ver. Olá, Ana! Venho aqui pela primeira vez para te escrever um relato que mexe muito comigo até hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer por tantos anos de entretenimento. Tenho 22 anos atualmente e venho assistindo os relatos desde os primeiros relatos gravados. Quando você começou a fazer o Ao Vivo, eu criei o hábito de jogar The Sims nos finais de semana enquanto te escutava. Ai, que gostoso! Tenho muito carinho pelo assombrado. Muito obrigada. Bom, vamos à história e os nomes já estão trocados. Ok, combinado. Eu nunca fui uma criança de ver coisas sobrenaturais ou de ter muitos pesadelos. A única coisa estranha, digamos assim, que eu vivenciava nessa época era que eu tinha uma memória muito específica gravada na minha cabeça, como se eu tivesse vivido aquilo. Na memória em questão, eu enxergava, pela visão de um homem adulto, muito diferente da aparência que eu tenho de verdade, andando numa rua de pedras com outro homem ao meu lado. Nela, eu, no caso, né, esse homem, eu usava uma camisa e calças sociais e sapatos pretos, todos muito gastos. E o outro homem dava uma risada e me dizia, você ainda insiste em sair de casa usando esses trapinhos? E eu ria de volta. Eu dava um beijo na bochecha dele e dizia, para, eu sei que você gosta de mim até assim. Tinha um ar de afeto muito característico entre nós. E eu me lembro de ficar todo elétrico toda vez que pensava nessa cena. Era uma energia diferente e que vinha do nada, sabe? Consigo diferenciar muito bem essa eletricidade que eu sentia de qualquer outra animação ou sentimento. Basicamente, a memória acaba aí. Ela era muito mais clara antigamente, mas ainda tenho fragmentos dela na minha cabeça atualmente de tanto pensar sobre. De alguma forma, quando eu era criança, eu raciocinei que os dois homens da memória, eles eram namorados. Minha mãe conta que uma vez, aos meus três ou quatro anos de idade, eu cheguei nela contando que eu tinha um namorado. Imagina a confusão dela, né? Segundo ela, eu contei toda essa cena de um jeito infantil e sem sentido, é claro. E disse que aquilo aconteceu comigo. Minha mãe, espírita há muitos anos, já pensou que poderia ser uma coisa de outra vida. Mas guardou isso pra si. Bom, muitos anos se passaram, eu cresci e essa tal memória foi ficando mais vaga e guardada no fundo da minha mente. Eu nem pensava mais nisso. Só quando minha mãe desenterrava essa história, né? Porém, tudo mudou aos meus 19 anos, quando viajei pra praia com os meus pais, com a minha irmã e com a minha tia. Nós alugamos uma casa em uma praia mais afastada, ali na região de Salvador. Havíamos combinado de chegar à noite na casa pra receber as chaves. Mas o apressado do meu pai, que odeia fazer paradas nas viagens de carro, fez com que a gente chegasse lá mais ou menos na hora do pôr do sol. A casa era bem bonitinha, com uma varanda aberta, cheia de cadeiras de madeira e um gramado enorme. Quando nós chegamos, eu fiquei um tempinho a mais no carro pra fazer uma ligação pra minha namorada. Enquanto minha família desceu e foi falar com o filho do dono da casa, que ainda estava lá dentro arrumando as coisas pra nós. Só que quando eu desci e entrei na casa, aconteceu a coisa mais estranha. Eu abri a porta e dei de cara com o menino. Filho do dono. A minha pressão caiu na hora. Ana, eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas sabe quando você conhece uma pessoa e tem um pressentimento muito grande sobre ela? Foi exatamente isso. Assim que eu olhei pra ele, eu senti alguma coisa. Não era bom, nem ruim. Era só muito estranho. Eu me arrepiei todo e senti a minha barriga gelar. Imediatamente percebi que ele também sentiu algo. Ele parou de andar e tropeçou. E ficou me encarando igual eu estava fazendo com ele. Quando fui cumprimentá-lo, a mão dele estava gelada. Ele se apresentou com a voz trêmula e disse que se chamava... Espera aí, ele falou que os nomes estão trocados, né? Deixa eu só... Mas já está trocado. Já está trocado! E ele me disse que se chamava Rafael. Eu nem consegui falar nada. Eu apenas dei um sorrisinho. Eu estava me sentindo muito estranho. Enfim, saí da sala até meio que correndo pra fugir daquele sentimento. Mas minutos depois eu dei, foi uma crise de choro. Ainda bem que ninguém estava no mesmo quarto que eu. Ou eu seria muito julgado. Eu queria muito ser melhor com as palavras pra descrever o que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu não consigo. Foi muito estranho. Passou cerca de uma hora e eu evitei pisar no mesmo cômodo que ele estivesse. O coitado ali trabalhando e eu igual um ignorante sem nem olhar pra ele enquanto ele passava. Minha irmã reparou que eu estava esquisito. Mas nem quis investigar muito. Até que a minha família decidiu que iria ver o mar. Como eu ainda não tinha tomado banho, Eu disse que eu ficaria por ali mesmo, só relaxando. Me enfiei no chuveiro e enrolei o máximo que eu pude. Na esperança de que quando eu saísse do banheiro o menino já não estivesse mais lá. Porém, quando eu saí e fui pra sacada, Lá estava o Rafael sentado. A gente só acenou com a cabeça um pro outro. E havia um claro desconforto entre nós Até que ele quebrou o silêncio um tempo depois. Bem direto, ele perguntou Seu nome é José? Eu disse que não. E ele respondeu Desculpa, eu te confundi com alguém. Essas foram as únicas palavras que nós falamos um com o outro. Porque logo ele foi embora e não apareceu enquanto eu estive na casa. Um tempo depois de voltar de viagem, Eu recebi a notificação no Instagram de que alguém havia me seguido. Fui ver e era o Rafael. Eu tinha postado uns stories e tinha marcado o pai dele, Elogiando a casa de praia e tal. Então ele conseguiu meu Instagram por meio disso. Rafael me chamou e começou a puxar assunto. E ao contrário do que eu costumo fazer, eu não ignorei. Eu odeio que pessoas desconhecidas me chamem do nada. Mas aquela sensação curiosa que senti quando estava perto dele Me fez querer continuar conversando. Ana, em poucas semanas nós acabamos virando grandes amigos virtuais. A gente conversava o dia inteiro, sempre que possível. E contava qualquer besteira que acontecia no dia um pro outro. Depois de um tempo, até fiz um grupo com ele e com a minha namorada Pra gente fofocar. A sensação estranha que eu tive quando o conheci Se tornou uma coisa muito boa. Eu sentia que eu podia confiar nele pra tudo. Como se fôssemos amigos de infância ou algo do tipo. Não dá pra colocar em palavras. Bom, ficamos cada vez mais próximos. Daí, Ana, com já alguns meses de amizade, O Rafael me contou uma coisa. Ele me pediu desculpas por ter agido estranho quando a gente se conheceu. O que eu nem percebi, porque eu tava ocupado demais também agindo muito estranho. Quando ele foi me explicar o porquê de ter perguntado se o meu nome era José, Eu quase caí pra trás. O Rafael me contou que quando ele era criança, ele costumava ter um sonho repetido. Em que ele era adulto e vivia junto de um homem chamado José. Que, cadê? Que, segundo ele, era absolutamente idêntico a mim. Mas que sempre usava roupas sociais meio estragadas. Ele disse que nesse sonho ele chamava o José pra irem no mercado. Alguma coisa trivial do tipo. Mas que o tratava, assim, com um amor intenso. Ou, na verdade, com um amor imenso. Na hora eu fiz a ligação. O homem que ele descrevia tinha o mesmo estilo do homem que eu era. Naquela memória que eu tinha quando criança. As roupas maltrapilhas que ele descreveu eram idênticas. A diferença é que eu me lembrava de ter uma aparência muito diferente da minha. E não tinha qualquer recordação do rosto do homem por quem eu compartilhava tanto afeto lá. Como minha mãe apontou, pensei na hora. Isso é coisa de outra vida. Ela sempre fica falando dessas histórias de vidas passadas. Então, a conexão é quase automática na minha cabeça. Pensei que, talvez, se eu me lembrasse do rosto do outro homem, seria o rosto do Rafael. Já que ele se lembrava de ver o meu rosto no sonho. Na mesma hora, eu contei para o Rafael dessa lembrança que eu tinha. Eu não achei que ele fosse acreditar. Talvez ele pensasse que eu só estava tentando fazer ele se sentir menos maluco. Mas ele acreditou. Não só acreditou, como também apontou na hora que aquilo tinha que ser coisa de outra vida. Ana, acontece que ele estava me contando aquilo tudo para admitir que se sentia atraído por mim. Ele foi muito fofo. Até brincou que eu era, literalmente, o garoto dos sonhos dele. Isso me entristeceu um pouco. Foi muito louco sentir que nós compartilhávamos essa conexão surpreendente. Mas, para mim, não chegava a ser algo romântico. Eu não sentia nada desse tipo pelo Rafael. Nessa vida, pelo menos, eu só me sentia atraído por mulheres. E amo muito a minha namorada. Eu tentei explicar isso para ele, sabe? Ele foi compreensivo. Mas, é claro, que não era a resposta que ele queria. Aos poucos, nós nos afastamos. Sentimentos são muito complicados, não é mesmo? E eu queria muito que... Queria muito que ser só amigos fosse suficiente para ele. Sermos só amigos fosse suficiente para ele. Porque eu nunca senti uma conexão tão impressionante quanto a nossa. Mas, eu acho que seria pedir demais. Bom, eu sinto muito a falta de sua amizade. Ou da amizade dele. E sei que estamos ligados. Porque eu acredito que estamos sempre conectados com as mesmas pessoas em todas as nossas vidas. Mas, sempre de uma forma diferente. Eu espero que algum dia nós voltemos a ser próximos. Porque, hoje em dia, só conversamos assim no superficial. É óbvio que falta alguma coisa em todas as nossas conversas. Ana, me perdoe pelo relato enorme. Precisei dar todos os detalhes. Muito obrigada pela leitura. Muito obrigado pela leitura. Me diga o que pensa dessa ligação. E que Deus abençoe você. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu também penso que é coisa de outra vida. Que você trouxe com você essa lembrança. Ele tinha isso em sonho. Mas, meu, quais as chances dos dois vivenciarem as mesmas coisas. Ter o mesmo sonho. A mesma visão. E se trombar. E os dois sentirem a mesma coisa. Talvez, em outra vida, vocês tiveram um relacionamento. Mas, nessa daqui. Você, não sei por qual motivo. Daí você tenha vindo. Ainda com uma ligação muito forte com ele. Porém, para viver uma outra história. Né? Mas, eu não sei. Para ele pode ser mais difícil. Porque ele tem a atração romântica. E aí fica difícil, né? Você ter a atração romântica. E saber que nunca vai poder ter isso. E aí, às vezes, é difícil ficar só na amizade. Quando, na verdade, você realmente tem esse outro sentimento pela pessoa. Aí, às vezes, até trazido de outra vida, né? Nesse caso, parece que sim. Mas, você também traz um sentimento muito bom com ele. Mas, no lado da amizade, né? Daquele amigo-irmão que você gosta muito. Mas, quem sabe, né? No decorrer da vida, aí, as coisas vocês possam voltar a ser muito próximos de novo, né? Ele encontre alguém e tal. E vocês levem para frente uma grande amizade. Mas, eu acredito que isso é coisa de outra vida também. E você, que está assistindo, tem alguma história parecida? Acha também que é coisa de outra vida? Diga aí para a gente nos comentários. Sempre com muito respeito, por favor. E, se tem uma história parecida, manda o seu relato para a gente. Ok? Combinado? Então, beijos para vocês. E a gente se vê, ó, no próximo relato. Fui! E aí E aí Obrigado.